Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch. Então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O Crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Cara, são três cara. Agora ele está liberado. Agora ele está liberado. Se procurar os estragadores. Que ela nos guida. Cara. Você ouviu o que a Lily fez? Eu fiz. Desculpa. Mas não é tão surpreendente. O seu filho. Eu estava meia-meia. O seu pobre mãe. Ela deveria sentir que algo estava errado. Ai, tinha um cara ali, eu também não vi O cara é negro pra caralho Valeu, dois Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Porra na perna. Vamos lá. Vamos lá. Fudeu. Think it came from that direction. Look everywhere. I know. 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 I can't do that. I know. What are you doing? Right here, come on. So this is… I don't know. It didn't even mess. You didn't get this crap out of me! I know. It didn't understand, last. I know. Sarah! Hurry! It came from over there! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Okay, breathe. Breathe. Breathe with the air. Fuck off. Oh my God! There are more! I made a mistake there! I made a mistake there. I made a mistake there. I made a mistake there. Look at that. Ah, meu Deus. Cadê o cara? O cara tava por aqui Ele me atirou por aqui? Ele me atirou por aqui Ele me atirou por aqui Agora acho que só tem essa mulher Ele me atirou por aqui 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 E o braço Tem a munição aqui De um cara 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 aqui Cadê eles, cara? Não estou vendo Não tenho Não estou vendo? Não está, filha da puta Vem tu merda, vem tu merda Merda I'll find you, rat I think that's it Caralho, caralho Tipo assim, dá pra fugir, né? E fugindo deve ser maneiro E fugindo deve ser maneiro também Não é o negócio de matar esse filho da puta Porque parece que eu posso deixar algo pra trás Se eu não matar Não, vai dar Cai aí a morte Pô, será que não dá pra voltar? Pulei aqui e não dá pra voltar Porra, não dá pra voltar Se fosse o Drake, eu voltava Porra, tinha muita coisa pra lá Vou zerar no Natal Ah cara, que se foda Porra, eu tô aproveitando o jogo Tu acha que eu tô preocupado em zerar? Porra, tô me divertindo com a parada Quando é que vai sair outro jogo desse aqui, cara? Ah, caguei quando eu vou zerar Essa parte aqui apareceu em algum trailer, né? E todo mundo duvidou Da briga corpo a corpo, lembra? O nego falou assim Não, duvido que vai ser assim Essa interação com o cenário e tal Que um grandão vinha Perseguir ela aqui Eu ainda não vi esse grandão, né? Ainda não vi esses caras gigantes Talvez ali de cima dê pra Ok She's running! O que é isso? 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 É, essas partes dá pra passar tudo só se escondendo, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?